Transcrição e Legendas Pedro Negri Olha o abraço! Pode vir que é de graça! É um abraço grátis! Olha o abraço é de graça! Gente, é de graça! Pode vir! Olha o abraço! Abraço grátis! Vou, vou, vou aqui, Renci! Muito obrigado! Olha o abraço! Olha o abraço! Olha o abraço é de graça! Olha o abraço! Olha o abraço é de graça! Olha o abraço! Abraço grátis! E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Olha o abraço pra Ades, gente. É de graça, quentinho e com amor. Olha o abraço grátis. Quem quer um abraço? É de graça. Olha o abraço. Quem quer um abraço? Olha o abraço. Gente, é de graça. Alguém quer um abraço? Olha o abraço. Pode vir que é de graça. Olha o abraço grátis. Olha o abraço é de graça. Gente, é de graça. Pode vir. Olha o abraço. Abraço brato Vou, vou, vou aqui Muito obrigado Olha o abraço Olha o abraço De graça Olha o abraço Olha o abraço De graça Um abraço